Rapadura é doce, mas não é mole, não! É doce? Alguém falou em doce? Cadê meu chocolate, Michael? Meu amor, calma. Amor é mico, não tem chocolate, mas daqui a pouco a gente vai comprar, calma, tá bom? Se não tem chocolate, você está abrindo a boca por causa de quê? A sua bosta me irritando, Michael! Por que, meu amor? Você não vai fazer nada, mãe? Eu? Mais do que eu já faço, Jéssica? Você fez o quê, mãe? Não, agora eu quero saber o que você fez. Tá, me botou no mundo, me amamentou, me deu casa, comida, ensino, plano de saúde... E aí, o que mais? Parou de transmitir, hein? Eu não presto pra nada, é isso? Ih, o clima está ficando pesado aqui, hein? Você me chamou de gorda? Jéssica, pelo amor de Deus, nem passou pela minha cabeça isso. Não passou nada não, tá? Porque a cabeça de Michael ia ser que nem deserto. Não passa nada, nem camelo, nada. Ô mãe, você está certa na sua decisão, entendeu? Vamos vender essa pensão, a gente pega o dinheiro e some daqui. Está bem, minha filha ingrata. Vamos lá botar o anúncio da venda da pensão no jornal. Que jornal? Tá em 1975, a internet hoje em dia. Gostou do vídeo? Quer rir ainda mais? Então clica nesse botão e se inscreve no canal. Aí você vai ficar sabendo sempre que entrar vídeo novo comigo, com o Paulo Gustavo, com a Samantha Schmutz, com esse elenco todo maravilhoso do Multishow e do Vai Que Cola. Agora, quer uma dica? Assiste esse vídeo aqui, ó. E esse aqui de baixo também. E esse aqui, e esse, e esse, e esse, e esse. E todos os vídeos se joga, vem! Tchau, tchau!